Hoje está finalizando a nossa caminhada da vitória, a caminhada do 11, a caminhada do Clube Atratazão para continuar o trabalho pelo nosso povo, para dar continuidade a hospital, a praça que ali ele prometeu e vai cumprir que eu já sonho com esse projeto e já vejo a multidão a inaugurando, eu sonho e realizo com Valéria Brandão a mulher que faz todo dia o seu trabalho e exerce um papel fundamental na Câmara Municipal de São Domingos que é defender o povo, que é estar ao lado do povo e me inspiro muito na minha primeira dama que está todo dia ao lado do nosso prefeito, a nossa patroa, a nossa núbia, faça favor minha primeira dama e aqui deixo um abraço de muita fé, determinação e carisma a cada um de vocês, rumo à vitória meu número é 11222, rumo à vitória, rumo ao progresso e rumo à caminhada da vitória, rumo a São Domingos do Maranhão estamos juntos saúde de toda a população